Um vidraceiro que foi preso depois de ser confundido por um traficante foi solto. Jailson foi preso na segunda-feira na presença dos pais e do filho de seis anos em Leopoldo de Bolhões. Ele voltava de viagem do Araguaia quando foi surpreendido pela polícia com um mandado de prisão emitido pela Justiça do Mato Grosso Sul. A suspeita é de que um traficante tenha assumido a identidade dele, que perdeu os documentos em 2015. Esse vídeo aí que vocês estão vendo é o momento em que Jailson foi solto na unidade prisional de Silvânia. Ele deixou a prisão ontem à noite. A gente percebe a emoção dos parentes, dos amigos ali que estavam acompanhando a soltura do Jailson, que tinha sido preso injustamente. Com certeza vai acionar a Justiça contra o Estado, né? Imagina só a vergonha que a pessoa não carrega, o trauma, né? Acontecer isso ainda mais na frente dos pais, na frente dos filhos também. E sem contar que, principalmente se é numa cidade pequena, a conversa ocorre muito rápido. E aí, rapidamente, as pessoas já começam a olhar torto para ele, para a família. Até que tudo seja esclarecido novamente, fica ainda aquele resquício, né? Então, realmente, ele vai precisar ali de muita força agora, depois desse momento, né? Que bom que a Justiça foi feita e que não demorou tanto. Apesar de que qualquer minuto preso injustamente deve parecer uma eternidade, né, gente?